Olá seja muito bem-vindo ao canal e a pedido das forças de luz eu estou compartilhando uma meditação que você pode usar para se conectar e cooperar com a raça central cósmica essa meditação vai nos ajudar de forma consciente ativar os downloads do portal da luz acomode-se em uma posição confortável e ajuste o som Saudações amados mestres, hoje faremos uma meditação que tem o objetivo de unificar as nossas consciências e iluminar o campo energético ao redor do planeta agora respire fundo, lenta e profundamente e você pode usar a sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência e você pode ir soltando o corpo, relaxando os músculos declare sua intenção de usar essa meditação como uma ferramenta para a liberação planetária visualize seres da raça cósmica central que emanam do sol central cósmico sendo então dispersos pelos sóis centrais de todas as galáxias desse universo então visualize esses seres entrando pelo sol central galáctico depois passando pelo portal estelar de Alcyone, Pleiadiano depois passando pelo portal estelar de Sirius entrando em nosso sistema solar e sendo posicionados dentro do nosso sistema solar em uma flor de mandala de vida e então conectando com toda a luz forças acima da superfície abaixo da superfície e na superfície do planeta Terra visualize seres da raça central cósmica transmutando todas as trevas remanescentes deste universo até que somente a luz permaneça visualize um novo grande ciclo cósmico começando trazendo pura luz, amor e felicidade a todos os seres em todo o universo o vórtice da deusa Lengiel na Hungria foi escolhido como ponto de entrada para as energias da raça cósmica central as razões para essa escolha tem a ver com a invasão de Arconte de 1996 padrões de comportamentos da dinâmica social dos trabalhadores da luz mais avançados a posição da fronteira externa das últimas colônias do Mediterrâneo do Mediterrâneo, Atlântico e conexão consciente dos xamãs da cultura Lengiel com o Sol Central Galáctico de nossa galáxia há uma importante reestruturação das equipes de forças de luz em preparação para a cooperação com as forças especiais cósmicas vitória da luz muita luz muita luz e muito amor e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto